Olá, boa tarde. Seis homens assaltaram a agência dos Correios de Santa Branca na manhã de hoje. Três foram presos e outros três conseguiram fugir. De acordo com a Polícia Civil, eles levaram 300 reais em dinheiro e eletrônicos de clientes e funcionários. O caso será investigado pela Polícia Federal de São José dos Campos. Esse é o segundo assalto à agência em pouco mais de um mês. O inverno chega na próxima semana e quem não viajou neste feriado pode aproveitar a folga prolongada para se preparar para a estação mais fria do ano. Até domingo, São José dos Campos cedia uma feira de malhas, onde estão sendo vendidas peças de várias regiões do país. A feira acontece no Espaço Cassiano Ricardo, das duas da tarde às dez da noite. Outras notícias da região a qualquer momento na programação ou no Bande Cidade, segunda edição que começa às dez para sete da noite. Um ótimo final de feriado para você. Um ótimo final de feriado para você.